Fala pessoal do Youtube, beleza? Renan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo semanal E o vídeo dessa semana vai ser um desenho do quadro Desenhando Youtubers famosos E o Youtuber mais votado ou mais pedido por vocês foi o... Salve galera do Youtube! E aí mano, firmeza total? Isso aí galera, Marcos Coelho Ou mais conhecido como Caracol Raivoso O desenho ficou fantástico, eu curti demais Espero que vocês gostem, fica aí com o vídeo, valeu! Don't need to feel this pain Oh, 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 oh So take me away So take me away So take me away Oh, 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 oh aichaichaicha a a a a você a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.